E aí gente, eu sou o Teus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui com o lançamento do Jounin, cara O brabo, mano, o Jounin, mano, do canal Jounin React também, né, mano O canal brabo aí, mano, que me ajudou demais, já, mano, me inspirou muito aí Inspirou muito o canal de React também na cena aí, e no rap aí, o cara tá, tá que tá, mano Agora só esperando os próximos aí, eu já sei que desse aqui deve tá brabo demais Igris Ibero, mano, solo leveling, as sombras, o que é, as sombras mais fortes, Jounin Fit Ace, mano Vamos ver, mano, duas vozes aqui, ver como tá esse som aqui, já deixa eu ver a ficha técnica, né Letra e voz por Jounin e Ace, Mix Master Diego, Beat Jordan Beats, edição de vídeo por X-Ray Productions É, filho, eu falo polonês Thumb Jounin, mano, vamos ver, vamos ver Olha que ele sai pra nós aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo, é muito importante, tá Mano, comentário, velho, eu dependo de vocês pra trazer os vídeos, mano Cinco vídeos por dia, velho Mas eu preciso de vocês, react pra vocês, né, pra mim não, se fosse pra mim eu vim em off, cara Então eu preciso que vocês comentem aí, Matheus, traz esse vídeo aqui, traz esse vídeo lá, tá ligado Que aí eu preciso atender o pedido de vocês, mano Então tá bom, tá bom, tá isso aí Então tá bom, tá bom Quem quiser assinar ou seja membro aí, por apenas R$2,99, tem acesso a vários benefícios aqui no canal Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro Com nível 2 você pode pedir react na live de sábado, nível 3 também Nível 3 você ainda dá pra passar a frente de todo mundo, tá, gente Mas enfim, é isso, tá bom Vamos ver o que ele traz pra nós aqui Ih, mano, deixa eu pegar aqui Solo Leven, né, mano, Solo Leven é um mangá, né, mano Em breve, em live, talvez, né Que eu pretenda trazer alguns mangás pra live que eu sei que vocês gostam Eu não sou muito de ler, tá ligado Mas se eu experimentar, talvez eu mude de opinião Entendeu E Solo Leven é um forte candidato, mano Se eu for trazer mangá um dia aí Eu sei que o Jouninho, o próprio Jouninho já fez isso em live, tá ligado Acho que depois que ele terminou que ele fez os apps, eu acho, né Mas muito foda, velho Parabéns aí O Jouninho pelo trampo aí Que é um cara que me inspira demais também Nesse cenário aí Foda Vamos ver, mano, vamos ver Vamos ver o que ele traz pra nós E Grisibera, eu nunca ouvi falar desses dois aqui Eu vi que é dois monstros, ele parece na capa De Solo Leven, até agora eu só ouvi falar do Sundium, né Que até agora eu só ouvi rap do Sundium só Aqui, inclusive o último que eu ouvi do Jouninho foi do Sundium aqui Vamos ver, mano, vamos ver o que ele traz pra nós, fechou Não esquece de deixar o like, mano, muito importante Parte 1, vamos ver conhecer esses Jigris e Battle aí E vem pra live, mano, hoje às 19h Não tá achando Dark, beleza Isso aqui eu acho que vai estar saindo na mesma hora que vai até começar a live Termina de assistir isso aqui, vai pra lá Qual que é a coisa aqui? Bota, 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 desculpa, desculpa Bota Produção audiovisual É, tem uma galera aqui, né Slade, Ryan, Steven, Killu Nunca, Genin Genin, cara Belt e Fel, mano Pô, Genin, eu conheço o Genin, cara Genin é brabo, tá Me ajudou demais já No começo No começo da minha trajetória aqui no YouTube Brabo, vamos ver O soldado mais leal de Ashborne Ele confiou em mim Pra proteger o trono O meu dever era proteger Esse trono vazio Esse trono vazio E de repente Sinto grande poder E a porta se abriu A porta se abriu A porta se abriu Então terei que derrotar esse garoto Esse garoto É só a dor Ele que é o sucessor Foi o escolhido Legal Legal E aí É o nível que eu sempre procurei Então você que é o reino do gombo Só podia haver um rei doce como operante Ele torna seu poder em frente Eu me respondo Se eu lembro a porta mais de mãos Eu venci a falar bastante Nasci como um peru Meu soberano me deu as suas ordens E eu fui o primeiro Aqui, general Que comecem a jacer na solência Só parece a guerra Apareceram vários monarcais Longe tocar no meu bem Tentei a sorte e acabou com vocês Não assistiram monarca, não vão Ganhar essa guerra, pois estão De frente é que a sombra é sorte Viro reino Tentei a sorte Monarcais foram fracos Não passou de piada Já falei, não sou páreo Se a joelha é monarca Peverá sombra do ranking general E o que é de novo Os caras assim Você voltou com o plano? Que isso? Meu amor é de afronta Só basta um comando Esse é que é Mas eu ainda pera Só prende pela presença Sei que ele de assombra Só de amor Monarcais são braços Melhor, cara Pô, eu preciso ver esse negócio, mano Que legal, mano Que isso, gente Que isso? Passou pro Yondax do nada? Enfim Legal, mano Parabéns ao Jounin, mano E ao Ace Gostei, gostei Principalmente dos Os dois revezando a voz ali Gostei pra caramba Parabéns a todo mundo O instrumental ficou louco também Essa batidinha pesada Eu gostei, mano Gostei A edição ficou brava também E, cara, pelo que eu entendi ali Vamos tentar entender o negócio aqui Porque é interessante, cara Esse solo leve Parece interessante Esse ígris Acho que no começo Eu tava falando desse ígris No começo ali Ele ia ficar com o trono Lá do rei E aí Do nada Alguém abriu a porta E falei E aí Tô sentindo a pressão Tá ligado? Tô sentindo uma pressão Aí O cara parece que é brabo Aí aparece o som de um Falei Tá, pô Moiou Moiou Aí o som de um Parece foi lá Deu uma solada nervosa Deu um bicudão Deu um pé do ouvido nele E aí Tomou o tono Falei Agora eu sou brabo aqui E aí O cara depois Ficou submisso Aí ele parece Agora você é meu rei E tal Ele virou rei Obviamente E aí Parece que a partir dali Tipo Começou a seguir o cara E começou a ser O peixinho do cara Lá Tá ligado? Falei Faz isso aqui Eu te mando Mas enfim Né mano Monarca das sombras Como é? Os bagulhos Esse aí Eu já buguei Já Porque eu esqueci Qual que era a fita desse negócio Faz tempo que eu não vejo O rap do Solo Level Tá ligado? Mas Aí tem esse outro Belo também Que parece que eu não sei Qual que é a fita desse Belo aí direito É que eu tenho que ver Pra entender Tá ligado? Já faz tempo Que eu vi os rap de Solo Level Aí Mas é meio difícil Entendeu? Mas parece que Depois Como que ele vai Atrás do rei Lá dos humanos Bagulho assim E tal Mas parece que tem Toda uma treta envolvida Mas legal Falando da música Gostei pra caramba Eu gosto muito De interpretação No meio da música Uma coisa que o Jorim Fez aí Que eu gostei pra caramba Meu irmão Eu amo a interpretação Quando o cara Busca Sei lá Tipo Muda o tom de voz Tenta fazer Tentar fazer uma voz Diferente Como se fosse o personagem Cantando Falando ali Tá ligado? Gostei pra caramba Mano Eu acho demais Como é que é que ele falou ali? Ah eu não sei Mas o jeito que ele falou Sabe? Pô começou a me pegar Tá ligado? Começou a me pegar ali Como se fosse o personagem Falando comigo Caralho Eu não sei como é a voz do personagem Porra Como que vai ter voz Sendo que isso é o mangá Mas realmente parecia Que era o personagem Cantando Isso que eu falo Tá ligado? Tipo Você fazer uma voz ali Por mais que Pô Não tem uma voz ali Mas você Eu não sei né Como é que é a fita É só o mangá Eu acho que não tem voz Mas a partir de quando Você busca Fazer uma voz Diferente ali No personagem Tentando fazer um tom ali Você sente Por mais que você não sabe a voz Você sente que é o personagem Falando Tá ligado? Você não tá usando Só seu flow normal Pra cantar música Tá ligado? Você tá tentando interpretar Isso é legal pra caramba Isso dá uma vida mais Pro rap Entendeu? Pros personagens Faz você entrar ainda mais Na história Entendeu? E não só curtir A vibe da música Com o flow do cara A partir de quando Você dá uma interpretação Você começa a entrar Dentro da história também Como se estivesse Próximo do personagem Entendeu? Vendo o personagem em ação Legal isso Cara Muito bom Muito bom Gostei pra caramba Parabéns Ficou foda As duas vozes Ficou brava demais Gostei da edição Também Ficou tudo brabo Instrumental ficou monstro Também E é isso Gostei Parabéns a todo mundo Beleza? Deixa o like Que é muito importante Passa lá no canal Do Jounin Pra ver o som original Lá Obviamente vocês já viram Mas Pelo amor de Deus Se vocês não viram ainda Corre Mas agora no final Não adianta mais Enfim O certo é vocês verem O canal do cara Primeiro E depois ver o react Mas enfim Cola lá Acho que todo mundo Já conhece o Jounin E é isso Beleza? Dá um apoio Vai lá no canal do cara Vai lá no canal do direct Do cara também Que acho que todo mundo conhece O cara me ajudou demais Mentalmente Gostei pra caramba De conhecer o Jounin E a Luana Enfim Na internet Eu queria conhecer pessoalmente Quem sabe É uma meta um dia Enfim Acho que eles moram em São Paulo Onde eu colo pra lá? Tá fácil de eu colar pra lá No final do ano Enfim Enfim É isso Tamo junto É nóis Deixa o like Escreve o canal Ativa o sininho Deixa o comentário aí embaixo Que é muito importante Vem pra live Acho que provavelmente Depois que tá terminando aqui Já tá tendo live Mas calma aí Depois que terminar esse react Você vai tá lá tranquilo Que eu dou uma enrolada ainda Pra começar as fitas Beleza? Cola pra live Que provavelmente Tá tendo live agora Tá bom? É isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou mano